Pisa num descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sedeira, nimbreira Deitado na esteira, vendo voar Pego meu violão, canto uma canção Que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a noite No desse barraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa Feira é dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estressando o laço Eu não tenho fatos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira Peça padroeira para me abençoar Escuta o meu coração, pois minha razão Muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe o sentimento justo Eu tenho que pensar e parar Saí do dilema, entre asfalto do e olhar para isso Prefiro cantar Hoje na natureza não importa Feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa Feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa Feira é dia de doideira e não de trabalhar Feira é dia de doideira e não de trabalhar Feira é dia de doideira e não de trabalhar Eu tenho que pensar e não de trabalhar